Assim como Deus falou, Israel, o reino do norte, vai ser destruído. E lá na frente, após o cativeiro babilônico, anos mais tarde, talvez, uns 100 anos depois, aproximadamente, se não me falha a memória, o reino do sul é o único que vai sobrar com duas tribos, que esse é o reino de Judá. Mas observa que antes que aconteça tudo isso, esse povo ainda na raiz desse pecado, que invadiu esse pecado, que entrou no meio do povo de Deus, que pecado era esse, irmão? Esse pecado chamado pecado da idolatria, pecado da falta da comunhão, pecado da falta da oração e o pecado da falta de cultuar a Deus. Você sabia que você faltar culto propositalmente para ficar em casa é pecado? Você sabe o que é pecado? Pecado na sua vertente é, por exemplo, amartio, uma das vertentes que significa errar o alvo. Existe uma expressão na teologia chamada amartiologia, no grego, que significa errar o alvo, ou seja, o estudo do pecado, daqueles que erram o alvo, daqueles que pecam. Quando você deixa de vir à igreja, você está errando o alvo. Quando você fica em casa assistindo novela para não cultuar a Deus, quando você prefere cuidar dos seus afazeres, quando você deixa de vir para o culto de campanha, para ir para a praça, curtir, você está errando o alvo, você deveria acertar vindo para cá, mas errou indo para outro lugar fazer sua vontade. O povo de Deus estava assim. Eles não cultuavam mais a Deus, ao ponto de lá na frente, Deus permitia a Babilônia vir sobre o povo de Deus e destruir o tempo. Eles não cultuam mais, não fazem mais as suas vontades. É tanto que anos mais tarde, Deus usa o profeta Angeu para exhortar o povo, dizendo, vocês há muito tempo se preocupavam com a casa de vocês, até que Deus permitiu a destruição do templo e vocês continuam da mesma forma. Anos mais tarde, esse povo cai no mesmo pecado. Mas voltando para essa história, anos antes, de acontecer tudo isso, esse pecado da falta do culto a Deus e cultuar outros deuses, havia entrado em Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul, até que Ezequias se levanta como rei. E Ezequias não permite mais, não aceita mais esses pecados. No capítulo do número 18, versículo 1 em diante, no terceiro reinado, no terceiro ano do reinado de Oseias, que reinou lá no Reino do Norte, Israel. Agora Ezequias reina no Reino do Sul, Judá. E quando ele se levanta no capítulo 18, versículo 1, 2, 3 em diante, vai dizer que Ezequias destrói todos os altares de outros deuses e leva o povo de Deus para a adoração. Onde estava o segredo do 19? Olhe para cá. Existe uma expressão na teologia que é chamada de hermineutica. A hermineutica é um princípio principal, uma das principais bases de interpretação de texto. Quer entender? O segredo do capítulo 19, versículo 14, vai para o 18. No 18, você vai ver que o segredo está aqui nesse contexto. No 18, versículo 2, 3 em diante, vai dizer, Ezequias quando começa a reinar, primeira coisa, ele desfoca o pecado, ele apaga o pecado, ele derruba os outros deuses e diz, agora em Judá, em Jerusalém, capital de Judá, Reino do Sul, só se vai adorar o único Deus. Vão alugar para outros deuses. Olha para quem está do teu lado, diga assim para ele, o segredo da vitória no 19, diga está no 18. Oh glória! Ezequias diz assim, eu vou reinar, eu vou ficar no lugar de destaque, eu vou sentar na cadeira de reis, mas em primeiro lugar, eu não só sento na cadeira de reis, quando o rei de Israel sentar no trono. Pastor, pastor Wellington, Ezequias entendeu que o povo estava fraco, oprimido, subjugado pela Assíria, principalmente, que se achava o maior poder da época e de fato era, mas era porque Deus estava segurando. Porque não é o quanto se tem, não é o quanto se tem de fama, de guerras, de lutas vencidas e de dinheiro de grande exército. Não é a técnica da luta boa que eles tinham, não era a técnica da espada, não era a estratégia de guerra. Isaías vai dizer que foi Deus que levantou a Assíria. A Assíria estava se achando poderosa naquela época. É por isso que quando Ezequias se levanta, ele entende que para a Assíria ser derrotada, primeiro tem que adorar a Deus. Não há vitória sem culto. Vou falar de novo. Não há vitória sem culto. Olha para quem está do teu lado, por favor. Aponte o dedo de profeta para ele e para ela. Diga assim para ele, não há vitória no 19, sem o culto do 18. Tem gente lá na nossa congregação mesmo, pastão velho. Eu fiz três terça-feiras de libertação. Aí tinha gente que não aparecia no culto. Mas quando eu fiz três terça-feiras de libertação, apareceu gente que eu nem sabia nem quem era. Depois apareceu gente que muito tempo eu não via no culto. Aí a campanha terminou, a pessoa foi embora. Aí eu disse no microfone, é por isso que não recebe vitória. É porque quer vitória no 19, mas não quer cultuar no 18. Deus só te dará vitória nos cultos de campanha. Quando você continuar vindo no culto de domingo, no culto de doutrina, no culto de santa ceia, no culto de oração, no culto de adoração. Que é a vitória. Não adora só na campanha, adora todo dia. Quando ele se levanta, quando ele se levanta debaixo da unção de Deus, quando ele se levanta debaixo da glória, da graça, ele diz agora vamos adorar a Deus. Porque esse rei da Assíria aí chamado Sennacherib não vai prosperar. Ele não vence. Eu imagino que Ezequias estava pegado num profeta que está junto com ele na história toda. Os profetas sempre tiveram grande participação, até nas lideranças políticas. Eu imagino aqui, aqui. Porque pode ver, do 18 ao 19, 20 em diante, em todo o reinado de Ezequias, tinha um profeta com ele. Mas no nome do profeta? Isaías. Isaías estava o tempo inteiro ao lado de Ezequias. Porque Ezequias confiava em Deus. E você vai ver que é tanto que o próprio Isaías, na sua própria, no seu próprio livro, cita Ezequias. Cita o que Israel está passando. Cita a ameaça da Assíria para Israel e o reino do sul Judá. No capítulo 7, capítulo 12, por aí vai. Isaías mesmo fala sobre a Assíria. Olha para cá. Quem já leu essa história? Ou pelo menos, leu Isaías 7 e outro capítulo de Isaías, agora que me falha a memória, mais à frente. E já leu o 18 ao 19 do segundo reis. Percebe a altivez do coração do rei da Assíria. Como é o nome dele, irmão? Diga comigo, Senaqueribe. Senaqueribe era prepotente. Arrogante. Exaltado. E tem mais. Ele olhava para as pessoas e dizia assim, hum, você não é nada. Se tu não me pagar imposto, eu te marco. Eu sou o bam, bam, bam. Meu reinado é muito grande. Eu sou o tal. Meu exército é os mais poderosos. Só que ele era tão fraco, mas tão fraco, que a psicologia diz que os grandes homens tiranos. Você já viu alguém ruim, irmão, que condena todo mundo? Fala da igreja, sem ter base nenhuma. Ele está atirando em todo mundo. Atira no pastor, atira em fulano, critica em todo mundo. Ele está pior do que os outros. Pode ver, pastor. Aqueles que apontam, criticam, falam mal de todo mundo. Solta a língua. E se acha alguma coisa melhor do que os outros, está pior. Quando eu vejo uma pessoa se gabando, falando de tudo, de todos. E só ele é. Para ele, meu irmão, eu já sei. Para ele, acabou. A Bíblia diz que o tolo, ele é pior do que o sábio. Aliás, ele é pior do que o tolo. O tolo dos tolos é aquele que precisa de uma varada. Cavalho é para o tolo. E o tolo nunca enxerga o quanto ele está pior do que o outro. Senacarim era assim, ó. Se não pagar imposto. Se não me respeitar. Se não deixar eu subjulgar, eu mato tudinho. Estão tudo na minha mão. Só que Isaías disse assim no capítulo 7. Deus deu uma profecia para Isaías. A Isaías disse assim no capítulo 7. Isaías. Diga para Sennacherib. Que ele está se achando demais. O rei da Assíria está pensando que alguma coisa. Diga para ele que eu vou quebrar ele no meio. Eu vou falar de novo. Diga para Isaías 7. Diga para o rei da Assíria que eu vou quebrar essa nação do meio. E vou mostrar que eu sou Deus. E não divido a minha glória com ninguém. Olha para quem está do teu lado e diga assim para ele. Deixa quem quiser te afrontar. Diga, deixa quem quiser falar mal. Deixa quem quiser apontar você. Fica na tua. Deus vai quebrar o inimigo. Provérbio de Salomão vai dizer que a humildade precede a honra. Que a ser honrado por Deus não seja pré-potente. Você sabe o que é uma pessoa pré-potente? A palavra pré-potente pode no mínimo ser dividida em duas formas. Pré e potente. Pré-potente é uma pessoa que tem uma potência antes. Ou que pelo menos pensa que tem, mas não tem. Deus é o único que tem todo o poder. Potente, poder, força. Só que o pré-potente, ele é potente antes de ser. E aí ele acaba não sendo. Ele se acha potente antes. Aí Deus diz, não vou te fazer potente. Vou fazer você fraco. Porque, irmão, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Só tem força para aquele que quer ser alguma coisa. Quem alegra é Deus na humildade. Provérbio de Salomão vai dizer. Que antes da queda, eleva-se o coração do homem. Você quer ver o homem cair por fora? Ele se exalta por dentro. Agora você quer ver Deus levantar o homem por fora? Ele cai para dentro. Você vai pegar agora, porque deve ser um negócio para você aqui. Deus me... É a introdução de mensagem. Já vou chegar no 19. Mas eu estou sentindo uma palavra de Deus. Olha o que Deus me disse. Eu trabalho o contrário do homem. No dia que o filho pródigo caiu para dentro, ele se levantou por fora. O texto diz assim lá em Lucas 15. E caindo em si, não caiu para fora. Caiu dentro de si. Ele desceu dentro de si. Aí o pai exaltou ele por fora. Agora não tinha que ser lá, querib. Se exaltou por dentro, Deus derrubou por fora. Eu te pergunto, qual é melhor? Ser exaltado por... Cair por dentro, ser rebaixado dentro de si para ser exaltado por fora? Ou ser exaltado por dentro para ser rebaixado por fora? Tem gente que chega no culto como esse e pensa que há muita coisa. Eu sei que aqui não é o caso, como eu estou vendo. Mas se fosse eu falava. Mas tem gente que é só a misericórdia. Você chega no culto para pregar, o cara se acha o bam, bam, bam. Só ele tem, só ele é, só ele faz, só ele ponte. Já era, meu filho. Tu vai cair por fora. Deus trabalha com quem se humilha por dentro para ser exaltado por fora. Se lá querib, isso é o pente. Manda carta para Israel, lá em Samaria. E manda dizer também para o reino do sul, Judá. Que é Ezequias que está lá. Eu não vi nem o rei de Samaria se apresentando nessa hora. Se apresentou os grandes homens. Chegaram os oficiais de exércitos. Aí entraram em Samaria e disseram. Ó, tem um recado para dizer para todo mundo aqui. Manda todo mundo ficar súbito de Senaqueripe. E obedecer a voz dele para sair todo mundo daqui. Que aí eu vou dar alguma coisa para vocês. Só que Ezequias já tinha dito para todo mundo se calar. Ninguém responder nada. Porque Ezequias se cala para o homem. Mas abre a boca para Deus. Todo mundo se calou. Veio a primeira afronta. Mandou mensagem para Ezequias. Aí Ezequias manda falar com o profeta. Só que daqui a pouco escreveram uma carta. Aí Senaqueripe escreve uma carta. Manda os seus oficiais. Com aquela carta. Como diz o pastor. Essa carta de ameaça mesmo, não é? Escreveu a carta. Entrega lá para Ezequias. Chegaram uma carta e disseram assim. Entregue essa carta aqui para o rei. Quando o rei pegou a carta. Estava uma ameaça dizendo. Olha. Teu Deus não é tão forte. Olha a exaltação de Senaqueripe. Na carta o Papa dizendo. Você está confiando em quem? Hã? Ezequias. Está confiando no Egito, filho? O Egito não é nada não. Esse Egito não é nada para nós não. Que a gente venci ele. É como um pedaço velho de cana. Então, Ezequias. Tu está confiando em quem? Está confiando em cavalo? Ou tu está confiando nesse Deus? Ezequias, deixa eu falar um negócio assim para o seu Deus. Tu não lembra não que eu passei em um monte de nação aí? Eu derrubei deuses. Derrubei um bocado. Venci todo mundo e a peleja. A guerra foi minha. E tem mais. Olha a arrogância de Senaqueripe. Ele reconheceu que Deus estava com eles. Você sabia que Deus estava com Senaqueripe? Como assim? Senaqueripe era o rei? Mal. Sim. Mas Isaías disse que foi Deus que usou a Síria. Para quê? Para castigar o povo. Para o povo aprender. Para eles aprenderem. Só que tinha um problema. Senaqueripe começou a se achar alguma coisa. Reconheceu que Deus usava eles. Mas ao mesmo tempo, ele começou a passar do poder de Deus. Sabe o que ele disse? Deus está comigo então. Se Deus está comigo e disse que ia estar comigo, então eu vou acabar com vocês. Deus não é com vocês. Só que Senaqueripe vacilou, irmão. Porque Senaqueripe, Deus não estava com eles. Olha para cá. Na verdade eu vou me recompor. Deus não estava com Senaqueripe. Deus estava usando ele. E uma coisa é Deus te usar. Outra coisa é Deus estar com você. O que Senaqueripe não sabia. É que ele estava falando com o homem que tinha Deus. Senaqueripe estava sendo usado por Deus. Mas Ezequias tinha Deus. Ele andava assim com o profeta. Andava assim com o profeta Isaías. Isaías já estava intercedendo e recebendo a revelação de Deus. Aí Ezequias olhou para a carta. E disse. Aí é, vai afrontar? Dê uma dor no meu coração que eu estou com medo. Porque de fato eles têm poder. Só que eu tenho Deus. Então eu sei o que é que eu vou fazer. Vou rasgar minhas vestes. Vou pegar essa carta. E vou levar para Deus lá no templo. Está preparado para ouvir o negócio? Está preparado para ouvir o que Deus me entregou no caminho de lá para cá? Quem crer que Deus vai falar nessa noite? Levante a mão e libere um glória para Jesus. A carta é de afronta. A carta é de ameaça. E o que me chama a atenção. É que Ezequias, pastor Wellington. Ele não escreveu uma resposta embaixo. E devolveu a afronta no mesmo nível. Ele não se rebaixou lá tal. Senaquerib pensando que estava lá em cima. Só que para Ezequias, Senaquerib estava lá embaixo. Ele disse, eu não vou me rebaixar com ele. Porque eu estou mais do que ele. Ele pensa que é mais do que eu. O que é que eu vou fazer? Eu só subo acima de Senaquerib se eu descer na presença de Deus. Vou falar de novo. Ezequias entendeu e disse, eu só fico acima dele se eu descer na presença de Deus. Olha para cá, escuta isso aqui que você vai dar glória. Se é para descer o nível do afrontador. Se é para descer o nível do fofoqueiro. Se é para descer o nível do invejoso. Eu desça nos pés de Deus. Levante a mão bem alto para receber uma palavra profética. Deus me traz aqui nessa noite para dizer para alguém. Não desça no nível do fofoqueiro. Não desça no nível do invejoso. Desça nos pés. Desça nos pés de Deus. Aponte o dedo profeta para quem está do teu lado. Mas diga-se para ele, o diabo quer que você devolva a afronta. Mas diga-se para ele, você não vai descer o mesmo nível do inimigo. Diga, você vai descer nos pés de Deus. Era para tu ter dado glória para Deus. Olha a resposta. Olha para cá. Senaquerib pensou.